Oi gente, voltando aqui para a continuidade a nossa aula sobre os vermes, as verminosas. Eu falei para vocês que nessa aula nós iríamos ver o filo nematoda, ou dos nematelmintos, ou nematódeos. Esses organismos são vermes, assim como os platelmintos, porém eles são vermes diferentes, eles têm características diferentes dos platelmintos. Eles apresentam um corpo liso, e uma característica que é diferente dos platelmintos é que é um corpo cilíndrico, olha só, corpo cilíndrico e afilado. Tá certo? Então eu vou ter aí um verme com corpo cilíndrico. Aquelas que nós conhecemos como lombrigas, um dos mais conhecidos são as lombrigas. São vermes bem cilíndricos e afilados. A maioria dos animais desse filo vive livremente, não são parasitas, e onde é que eles vivem? Ambientes marinhos, docícolas, de água doce e também solos úmidos. De modo geral, a forma do corpo dos nematódeos encontra-se perfeitamente adaptada à vida em pequenos espaços, particularmente nos sedimentos aquáticos ou junto às águas, porque eles são vermes afilados. No solo, podem existir em grande concentração, atuando inclusive como organismos decompositores, disponibilizando nutrientes para serem absorvidos pelas plantas ou utilizados pelos animais. Então, olha só, esses organismos, eles são muito úteis, não é? Como agentes decompositores, quando eles vivem nos solos e nos ambientes aquáticos. Porém, outras espécies, acompanha comigo na sua postila, outras espécies alojam-se nos tecidos vegetais de raízes e caules, afetando plantações e trazendo prejuízo nas colheiras, aquelas que moram no sol. E algumas outras espécies, né, que são as mais estudadas, olha só aqui, elas são o que? Parasitas, que causam verminoses humanas comuns em todo o mundo, como é o caso das lombrigas, né? Isso é muito conhecida por nós, né? Não sei se vocês já tiveram lombriga alguma vez, mas é extremamente comum no Brasil, as caries lumbricoides. Também existem outros que são parasitas, como os ancilostomos, nós vamos conhecê-los, e os oxiúros, tá? O nome científico deles, da lombriga, as caries lumbricoides, dos ancilóstomos, ancilostoma do adenale e dos oxiúros, enterófios vermiculares. Vamos para as características gerais dos nematórios. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva, dentro dos filhos dos animais que nós estamos estudando, que vão apresentar um pseudoceloma, uma cavidade do interior do corpo, tá certo? Embora esse celoma não seja como o nosso, né, essas cavidades que preenchem, que são preenchidas pelos órgãos internos, como o pulmão, o coração, mas ele já apresenta um celoma, um pseudoceloma, cavidade geral do corpo, né, distinta da cavidade digestória, e ela é delimitada pelas células da endoderme e da mesoderme. Entre as funções do pseudoceloma destacam-se as funções dele. A separação das vísceras, que são as vísceras, são os órgãos internos desses animais, da parede do corpo, também vai ajudar na sustentação do animal e na movimentação dele. O celoma vai ajudar a fazer um tipo de movimentação que vai acontecer por meio de pressão hidrostática, porque tem líquido dentro do celoma, que eu vou chamar de líquido pseudocelomático, e esse líquido vai auxiliar o animal a se movimentar. Auxilia nos movimentos musculares ondulatórios responsáveis pela movimentação dos nematórios, além da circulação de substâncias pelo corpo do animal, tá bom? Continuando aqui, olha só, nesse quadrinho a gente tem uma informação aqui, as trocas gasosas ocorrem por meio da difusão do oxigênio e do dióxido de carbono pela superfície da pele do animal, a superfície epidérmica. A distribuição de nutrientes é facilitada pelo líquido pseudocelomático, então o pseudoceloma, esse líquido que vai estar dentro dessa cavidade, vai ajudar a distribuir os nutrientes que esse animal vai absorver através dos alimentos dele, tá bom? Vamos aqui para a página 54, onde nós vamos ver aqui a estrutura do animal. Se a gente fizer um corte aqui, transversal nesse animal, a gente vai ver que ele é formado por essas camadas, a parte externa que eu vou chamar de ectoderme, a intermediária que eu vou chamar de mesoderme, e a interna que eu vou chamar de endoderme, que vai formar o tubo digestivo do animal. E aqui, entre a endoderme e a mesoderme, tem uma cavidade cheia de líquido que eu vou chamar de pseudoceloma, que vai ter o líquido pseudocelomático, que vai ajudar na distribuição de nutrientes no corpo desse animal. E aqui nós temos o corpo do animal como um todo, que vai estar composto aqui, ele vai ter um sistema digestivo completo, diferente dos plateumintos que não tinha anos, os nematódeos, eles vão ter boca, intestino e anos, eles vão ter um sistema digestivo completo. Além disso, ele tem outros órgãos aqui, por exemplo, ovário, que é uma característica desses animais, esse aqui é uma fêmea, mas nós vamos ter nematódeos que são machos, eles possuem sexos separados, tá certo? Diferente dos plateumintos que a gente viu que tem alguns que possuem os dois sexos, como é o caso da planária, a planária tem os dois sexos, aqui não, aqui todos os nematódeos ou nematódeos vão possuir sexos separados, eles vão ser dióicos, lembram dessa palavrinha? Indivíduos que possuem sexos separados, vamos continuar a leitura. Os nematódeos também são o primeiro grupo de animais a apresentar sistema digestório completo, como eu falei, formado por um tubo que inicia na boca e termina no ânus, o que facilita a movimentação nutritiva em um único sentido. De modo geral, eles realizam digestão extracelular, e em muitos parasitas, o alimento ingerido já sofreu digestão pelo hospedeiro, ele está dentro do intestino do ser humano, não é uma lombriga, nesse caso dos parasitas, então o ser humano vai digerir o alimento dele através do sistema digestivo dele, e a lombriga vai absorver apenas o alimento que já está digerido, não vai ter trabalho nenhum. Nesses casos, a principal função intestinal é a absorção dos nutrientes que são distribuídos às células por meio do líquido pseudocelomato. Qual é a estrutura dos nematódeos? Além da forma cilíndrica, como a gente já viu, o corpo deles é liso e afilado nas extremidades, como nós vimos na figura, né? Aqui, ó, existe um afilamento, tanto na extremidade da boca como na extremidade do ânus. Seu revestimento é protegido por uma cutícula dura e resistente, secretada pela epiderme. Essa proteção é formada por colágeno, que diminui a destruição do corpo pelas enzimas presentes no tubo digestório do hospedeiro. Então, esses animais, eles vão ter uma proteção na parte de fora do corpo deles, que eu vou chamar de cutícula dura e resistente, e esse material vai ajudá-lo a ser protegido dos líquidos digestivos do corpo do hospedeiro, né? Porque ele vai estar dentro do meu intestino, se eu tiver uma lombriga, por exemplo, ela vai estar dentro do meu intestino, e lá ela precisa se proteger de alguma forma do líquido do intestino, porque o nosso intestino, ele tem um líquido que ele tem enzimas corrosivas, né? Que degradam o alimento. Por isso, ele tem como proteção essa cutícula. Sob a epiderme dos nematórios, existe apenas uma camada de músculos longitudinais, por isso, eles não se esticam nem se encolhem. Então, eles também possuem, abaixo da parte da pele dele, né, da epiderme, embaixo, na porção intermediária, eles vão ter aí uma camada de músculos. Vamos aqui para o próximo parágrafo. O sistema excretor dos nematórios é do tipo tubular e os resíduos celulares nitrogenados e o excesso de água são retirados da cavidade pseudocelomática pelos tubos em forma de H. Então, aqui, eu não vou ter somente células-flama, como é o caso dos platelminos. Aqui eu vou ter tubos em forma de H que se abrem para o exterior, ou meio do poro excretor. Tá ok? Os vermes cilíndricos, eles apresentam um anel nervoso ao redor do esôfago, que eu vou chamar de periosofagiano, de onde partem diversos cordões nervosos longitudinais. Desse modo, eles podem perceber os vários estímulos do ambiente. Então, o sistema nervoso é um pouco mais complexo, vai estar em volta do esôfago e ele consegue perceber, através desse sistema nervoso, estímulos do ambiente, vários estímulos do ambiente. Como é que esses animais se reproduzem? Os nematórios, eles são animais dióicos, como eu falei para vocês, eles têm sexos separados, não é? Apresentam acentuadas diferenças entre macho e fêmea, isso significa que eles possuem dimorfismo sexual, o macho é diferente da fêmea, você consegue visualizar isso. A fecundação é interna e os ovos liberados são microscópicos, você não consegue ver esses ovos a olho nu, a olho nu, embora eles estejam lá. E também são resistentes, podem passar meses, olha só, até 10 anos, meses e anos naquele lugar ali e ainda assim serem o que a gente chama de viáveis, não é? Por exemplo, uma pessoa com a lombriga foi lá, defecou em determinado local, um rio, por exemplo, e os ovos da lombriga estavam ali naquelas fezes. Naquele lugar, aqueles ovos, eles podem permanecer por até 10 anos, não é? E se alguém for utilizar aquela água para regar uma planta, para beber, ele pode adquirir a lombriga também, porque ele vai engolir os ovos, e esses ovos, eles vão ser eclodidos, que a gente chama, né? Vão liberar uma nova lombriga dentro do corpo daquela pessoa que ingeriu esses ovos. Após a reclusão do ovo, ocorre a formação de uma larva, que se desenvolve na forma adulta, não é? Como geralmente a pessoa vai ingerir vários ovos, dependendo da situação, quando ela ingere ovos que são de macho e de fêmea, esses indivíduos vão se encontrar dentro do tubo digestivo do ser humano e vão se reproduzir. Quais são as doenças causadas por nematórios? Vamos ver aqui. As verminosas humanas causadas por nematórios constituem grandes problemas sanitários, tanto no meio rural, quanto nas cidades. Elas podem ser evitadas, principalmente com saneamento básico, que é o que nós não temos aqui em área branca, infelizmente. Tratamento adequado da água, uso de calçados, higiene apropriada dos alimentos. Então, isso, pelo menos isso, a gente pode fazer, né? A gente não tem saneamento básico, que já deveríamos ter, mas infelizmente nós não temos durante todos esses anos. Mas nós podemos, pelo menos, tentar evitar, como por exemplo, higienizar nossas frutas e verduras, nossos alimentos, sempre que formos ao banheiro, né? Tomar cuidado para lavar sempre as mãos, para não acontecer nenhuma contaminação. Manter costumes higiênicos naturais, lavar as mãos, né? Às vezes você está em um determinado local, pega determinada coisa, você não sabe, né? Quem foi que pegou ali antes, às vezes a pessoa não tem a higiene que você tem, então chega em casa, sempre lava as mãos, não é só em período de coronavírus que a gente tem que manter a higiene, não, tá gente? A gente precisa manter a higiene sempre para evitar muitas e muitas doenças que existem por aí. Não é só doenças virais, como é o caso aqui dos vermes. Além, né, de destinar adequadamente as fezes de cães e gatos, porque cães e gatos também possuem vermes, então se você jogar em qualquer lugar, pode ser que essas vermes passem para outros animais, tá certo? Entre as verminosas comumente ocasionadas por nematódeos, serão destacados os ciclos biológicos da ascaridíase, da ansilostomose, da enteroviose e da filariose. São quatro doenças, certo? As quatro principais doenças que são causadas por, lembra disso, isso é importante, quatro principais doenças que são causadas por nematódeos. Ascaridíase, que é a lombriga, ansilostomose, enteroviose e filariose, tá bom? Nós vamos ver as quatro. A primeira é a ascaridíase, a lombriga, doença causada por um nematódeo de aspecto arredondado e esbranquiçado, denominado ascaris lombricoides, popularmente conhecido como lombriga. Ela é um parasita monóxeno do intestino delgado, por que monóxeno? Porque completa todo o ciclo de vida em apenas um hospedeiro, no ser humano, não existe aí hospedeiro intermediário, não existe hospedeiro intermediário aqui. somente no ser humano. Entretanto, também pode contaminar outros animais, como o corpo. E, para cada animal, nós vamos ter lombrigas diferentes, tá certo? No caso, ascaris lombricoides, é a lombriga do ser humano. Mas, existe lombrigas, por exemplo, que habitam gatos, habitam cachorros, nesse caso aí, são espécies que vão habitar apenas gatos e apenas cachorros. Essa aqui é a espécie que habita o ser humano. Como é que funciona o ciclo? Vamos lá para o ciclo. O que é que acontece? O ser humano vai adquirir o ovo, vai ingerir o ovo, não é? Pode ser através de frutas e verduras, água contaminada com o ovo, da lombriga. O que é que vai acontecer depois? Esses ovos vão atingir o intestino do ser humano, vão se romper, que é o que a gente chama de eclodir, e vão liberar larvas com cerca de 0,2 milímetros, muito pequenininhas, microscópicas. Essas pequeníssimas larvas perfuram a parede do intestino, atingindo a corrente sanguínea, então vai para o sangue. Em seguida, elas vão ser levadas para o sangue, do sangue para os pulmões. Olha só que grave. Cinco, elas vão perfurar o pulmão, os alvéolos do pulmão, aquela parte onde vai acontecer a troca gasosa. As larvas vão subir pelas vias respiratórias até a faringe, por isso que quem tem esse problema de lombriga também tem problema de tosse, pode acontecer tosse nessas pessoas, porque vão atingir o aparelho respiratório. Se a infestação for muito grande, as larvas podem obstruir a passagem de ar e causar asfixia na pessoa. Então é muito sério, no caso de contaminação em larviscal. Seis, as larvas são engolidas e descem pelo esôfago, então elas vão entrar pelo intestino, depois vão cair na corrente sanguínea, vão até o sistema respiratório, cheiam na traqueia, depois da traqueia elas descem novamente pelo esôfago até o intestino. Elas completam o desenvolvimento dela no intestino delgado, onde se transformam em vermes adultos, capazes de se reproduzir no interior do hospedeiro para o acasalamento. Então aqui, macho e fêmea vão se encontrar no intestino delgado, vão se acasalar, o macho introduz as duas espículas penianas dele no poro genital da fêmea. O órgão masculino vai penetrar o órgão feminino e vai injetar ali os seus espermatozoides. Cada ovo formado recebe uma casca rígida no ovo adulto e é eliminado pela fêmea do intestino, no intestino do hospedeiro, em aproximadamente dois meses. Então depois que você é contaminado pelas caries lombricoides, dois meses depois ela já completou o seu ciclo e já liberou ovos nas suas fezes. Esses ovos, como eu falei, são extremamente resistentes, podem passar até 10 anos no lugar onde ele foi eliminado. Por exemplo, aqui, a pessoa está defecando, aqui está no vaso, no vaso do banheiro da casa dela. Só que ela tem uma fossa em casa e essa fossa é mal feita, algumas vezes acontece vazamento de fossa, atinge a região do lençol freático, que é a água que está aqui embaixo, certo? Quando existem fossas mal feitas ou mesmo em lugares que possuem água muito próximo da fossa, essas fezes podem estar com ovo de ascaries lombricoides, esses ovos podem contaminar a água daquele lugar e depois as pessoas vão abrir um poço logo próximo ali, esse poço vai ter água contaminada e essa água vai ser retirada para, por exemplo, aguar plantas ou mesmo para beber. Quando você usa essa água e ferve bem essa água, não tem problema, o ovo ele morre nessa fervura. Mas se você usa água natural para beber ou para aguar uma planta, que depois você vai comer essa planta, então pode ser que aí você seja contaminado, tá bom? Quais são os sintomas? Tratamento e prevenção da ascaridíase, tá? Então a lombriga, a doença que é causada pela lombriga, eu vou chamar de ascaridíase e ela vai aí passar por alguns sintomas. Os principais sintomas são desconforto abdominal, anemia, diarreia, anemia porque você está perdendo seus nutrientes, as células do sangue vão ficar sem nutriente, você vai ter anemia. Pode acontecer também diarreia, pode acontecer prisão de ventre, obstrução intestinal, asfixia, devido à questão, né, que eu falei das lombrigas ficarem na traqueia, irritação dos brônquios, porque elas vão para o pulmão, né, como a gente viu, pode até provocar pneumonia e morte da pessoa e também convulsões, que também é algo sério. E para tratar isso, já existem anti-almínticos muito bons, remédios, né, que são remédios contra vermes que os médicos passam, né, e eles são muito bons para matar, mas é necessário que você entenda o processo, saiba que você está com a doença, faça o exame que o médico passar, exame de fezes, para poder tomar a medicação certa. Aqui, alguns cuidados básicos de higiene, tomar sempre água potável, tratada ou fervida, se você não puder comprar água mineral, você tem que ferver a água para poder tomar, você não pode tomar água de qualquer jeito, água da rua, certo? Lava bem os alimentos antes de ingeri-los, e inclusive colocar uma colherzinha de água sanitária dentro de um litro de água, tá certo? Para que essa água, ela seja capaz de matar os ovos dos plascares do umbricóris, quando você for lavar frutas e verduras que você come cru, lavar as mãos antes das refeições, e utilizar-se sempre de instalações sanitárias para as necessidades fisiológicas, e utilizar sempre instalações sanitárias para as necessidades fisiológicas, tratar também os doentes com a medicação para que essa verme não se espalhe. Nas zonas urbanas, geralmente essa doença, ela não se espalha tanto, mas nas zonas rurais, já é bem mais comum, porque muitos deles, às vezes, não tem nem vaso sanitário, eles defecam em buracos, em determinadas áreas, e acabam contaminando a água que eles mesmos vão utilizar depois. Então, a próxima doença que nós vamos ver é a ansilostomose. É uma verminose também causada por um nematório, também conhecida como amarelão, ou pilão, ou mal da terra. A ansilostomose é uma doença que predomina nas regiões rurais. Vamos entender por quê. Existem dois verminos muito semelhantes que causam amarelão. O ansilostoma do ordenale e o necator americanus. São dois vermes de gêneros diferentes, espécies diferentes. Eles têm cerca de um centímetro de comprimento e parasitam o intestino delgado do ser humano. O necator americanus apresenta lâminas cortantes no interior da boca. E o ansilostoma do ordenale tem dentes que servem para morder a mucosa intestinal, provocando um sangramento no intestino do hospedeiro. A infestação ocorre por meio da penetração da lava na pele, apresentando ciclos semelhantes ao das lombrigas, pois os ansilóstomos também completam o ciclo de vida em apenas um hospedeiro, que é o ser humano. Então, eles são típicos de ser humano. Aqui também só tem um hospedeiro, um hospedeiro definitivo, um único hospedeiro. Não existe um hospedeiro intermediário. Ele completa todo o ciclo de vida dele dentro do ser humano. A primeira coisa, o indivíduo, ele vai aí parasitado, vai eliminar ovos, com fezes contaminadas com os ovos. No solo, aqui, nesse caso, existe uma diferença entre a ansilostomose e a ascaridíase. Na ascaridíase, o indivíduo, ele engole o ovo, e dentro da pessoa o ovo vai eclodir. Aqui não, o ovo vai eclodir no solo. Os ovos liberam as larvas no solo, que depois de 5 a 8 dias tornam-se infestantes. Essas larvas entram no corpo através da pele, o contato tem que ser na pele, principalmente pela sola dos pés descalços. As larvas, elas atingem a corrente sanguínea do indivíduo, avançando os pulmões também, assim como a gente viu na outra. As vias respiratórias e a faringe, onde geralmente são engolidas, descendo pelo tubo digestivo, chegam no intestino delgado, onde se transformam em ansilostomos adultos capazes de se reproduzir. Ao se alojarem no intestino delgado, esses vermes adultos ferem a mucosa intestinal com seus dentes cortantes ou com as lâminas, dependendo da espécie. Isso provoca o sangramento do local e a perda de sangue pela vítima. É por isso que essa doença é chamada de amarelão, que a pessoa fica com uma perda muito acentuada de sangue, porque ele vai morder o intestino. Olha só a boca dele, aqui a cabeça do verme e os dentes dele. E o que é que vai acontecer? A pessoa vai ficar com uma severa anemia. Entenderam? Quais são os sintomas do amarelão? As formas larvais podem causar lesões no pulmão. Crianças infestadas com grande quantidade desses vermes podem ter o crescimento físico e mental afetado. Olha só que grave. Em virtude da anemia, com a deficiência desse importante nutriente mineral, que é o ferro, pode ocorrer a geofagia, que é o hábito de comer terra. A pessoa fica com desejo de comer terra, porque o ferro está em nível muito baixo no corpo. Como você pode evitar andar sempre calçado, porque o verme entra pela pele no pé. Lavar bem os alimentos antes de digerir-los. Tomar água tratada ou fervida. Se você não puder comprar água mineral, tem que ferver antes de tomar. Lavar as mãos após o contato com a terra e antes das refeições. Utilizar instalações sanitárias adequadas e tratar os indivíduos doentes com medicação, que o médico vai passar, para que não se perpetue. Terceira doença causada por nematódeos. É o bicho geográfico. Não sei se vocês lembram dele, mas eles entram na pele e eles fazem verdadeiros caminhos na nossa pele, como se fosse um mapa. Por isso que a gente chama de bicho geográfico, que é o causado pelo ansilostoma brasiliensis. É um verme parasita do intestino do intestino de cães, tá? Então, preste atenção. Nessa doença aqui, nós temos um verme que parasita o intestino do cão, o cão defeca no solo, depois, esses ovos eles viram larvas e essa larva ela pode penetrar na pele humana, onde se deslocam provocando intensa coceira, que a gente chama de dermatite serpiginosa. A denominação do bicho geográfico deve ser as linhas avermelhadas semelhantes ao traçado de um mapa que as larvas deixam na pele. Essa verminose é comum em areias de praia contaminadas com ovos, que os cães eles fazem efecão naquelas areias. Aí a gente vai lá, pisa sem chinelo, porque muitas vezes na praia nós temos o costume de tirar o chinelo. E o que acontece? As larvas elas penetram no nosso corpo. Há tratamentos específicos para essa doença, no entanto, a melhor prevenção é o uso de calçados. Eu vou mostrar a imagem para vocês verem como é que fica a pele do indivíduo com um bicho geográfico. Olha só a imagem. Então, a larva ela entrou aqui nesse local e ela começou a percorrer um caminho na pele da pessoa. Geralmente, eles penetram no pé. Eles conseguem sair daí, entrar na corrente sanguínea e ir para alguma outra parte do corpo. eles não conseguem porque eles não são parasitas de seres humanos. Eles estão aí ocasionalmente porque eles não conseguiram encontrar um cão para poder parasitar o cão. Esses indivíduos eles só conseguem completar o seu ciclo se eles estiverem dentro do intestino do cachorro. Como eles não conseguem encontrar um cão eles entram na pele do ser humano por acaso e eles fazem esse tipo de caminho. Ficam vivendo dentro da pele do ser humano causando um estrago na pele. Olha só esse aqui o que aconteceu com essa pele. O indivíduo ele ficou aí percorrendo isso causa inflamação na pele da pessoa. Geralmente é no pé mas a gente pode ver também em outras áreas do corpo como nesse caso aqui não é que foi na barriga. Tá certo? Então vamos para a próxima doença. A enterobiose também conhecida como osteurose a enterobiose é uma doença intestinal que afeta principalmente as crianças causada pelo verme enteróbios vermiculares. Esse verme ele é bem pequenininho e geralmente acontece uma coceira muito grande no ânus da criança. Ela coça muito quando ela tem esse verme. é adquirida pela ingestão de ovos do osteuro presentes na água ou em alimentos contaminados muito parecido com as outras que a gente já viu as duas primeiras. Os hermes também podem ser encontrados em roupas de cama toalhas ou mesmo no chão da pessoa contaminada às vezes a criança tem e aí ela dorme ali na cama e eles podem ser encontrados na cama também. A enterobiose apresenta uma particularidade as fêmeas de osteuro dirigem-se para a região anal onde põe uma grande quantidade de ovos os movimentos desses vermes causam intensa coceira no ânus fazendo com que a criança fique com os ovos retidos em suas unhas e dedos ao colocar a mão na boca ela pode ingerir esses ovos infestando-se novamente por esse motivo o indivíduo pode sofrer auto-infestação os ovos estavam lá no ânus aí a criança vai e coça depois coloca na boca isso acontece muito com criança porque criança que tem mais esse costume e colocar a mão na boca previne-se essa verminose tendo cuidado de higiene utilizando água quente para lavar as roupas e lençóis exportadores de osteúrio para matar esses ovos ou podem estar contaminados com os ovos olha aqui olha aqui o ciclo a primeira coisa aqui acontece a ingestão de alimentos contaminados com os ovos a eclosão dos ovos da origem a larvas dentro do intestino do indivíduo adultos vivem no interior do intestino grosso quando se reproduzem as fêmeas grávidas migram para a região perianal na parte do ânus à noite para colocar os ovos e o último passo é os ovos eles são liberados provocando coceira na região do ânus a pessoa coça acaba trazendo esses ovos na mão e pode passar em determinado local ou mesmo lavar em determinada água que vai ser utilizada por outra pessoa ou então ela pode colocar na boca e se auto-infestar novamente agora nós vamos para a última doença que é uma doença muito séria também causada por nematódeos é a filariose é uma doença causada por um verme muito fino conhecido como filária o nome científico dele é Uxereria Bancroft sua denominação foi em homenagem a Joseph Bancroft que foi um médico inglês que viveu na Austrália e descobriu esse parasita a filariose é muito séria existe a participação de um hospedeiro intermediário nesse caso que é um mosquito do gênero pullets também conhecido como muriçoca então olha só como é grave ele carrega as larvas microfilares com cerca de 0,2 milímetros no interior do seu tubo digestivo o mosquito está lá voando se ele estiver contaminado com essas larvas e ele for sugar a pele do ser humano o que pode acontecer quando a larva atinge 1,4 milímetros elas migram para a cabeça do mosquito o aparelho bucal dele que a gente chama de probócido e no momento que ele pica o ser humano geralmente ocorre a noite essa picada a fêmea do inseto injeta as microfilares no ser humano porque geralmente são as fêmeas que fazem esse processo de sugar o ser humano na picada as larvas introduzidas no ser humano atingem os vasos sanguíneos e em seguida elas vão para um tipo de vaso específico que são os vasos linfáticos é lá onde elas vão se tornar adultas medindo entre 4 centímetros os machos e 8 centímetros as fêmeas provocando um entupimento desses vasos na circulação linfática e a consequência dessa doença é o inchaço muito grande dos ovos atingidos é por isso que essa doença também é conhecida como elefantíase porque os órgãos atingidos eles ficam enormes certo gente a pessoa fica parecendo um elefante a perna da pessoa fica parecendo uma pata de elefante tão grande que fica porque causa entupimento dos vasos linfáticos e acontece ali um acúmulo de líquidos dentro do corpo da pessoa como a função dos vasos linfáticos é retirada do excesso de líquido que sai do sangue e banha os tecidos ao serem obstruídos ocorre um acúmulo de líquido linfático na região atingida isso vai provocar o aumento do volume dos ovos principalmente perna braço bolsa escrotal no caso dos homens os testículos vão ficar inchados e mamas nas mulheres por isso ela vai ser conhecida como elefantismo então pelas características do ciclo de vida desse verme a prevenção consiste no combate dos mosquitos transmissores por isso que é tão importante a gente usar repelente não abra mão eu sei que mesmo que você já seja acostumado numa região com bastante mosquito não abra mão de usar se você não usa mosquiteiro não abra mão de usar repelente durante a noite antes de dormir porque às vezes você usa o ventilador mas ele não supra essa necessidade o mosquito ainda consegue te picar e se esse mosquito estiver contaminado com a larva desse nematório pode causar uma doença muito séria que não tem cura essa doença não tem cura certo gente e ela é muito grave então olha só é recomendado o uso de mosquiteiros nas camas especialmente para crianças e telas de proteção nas portas e janelas das casas e repelente a noite aqui a gente tem muito mosquito por isso que é importante a gente a gente não sabe qual é o tipo de mosquito que nós temos são vários tipos você mata um é uma espécie você mata outro é outra espécie aqui a gente tem nós temos culex que é o mosquito que causa essa doença nós temos também o aedes aegypti que é o mosquito da dengue muitas vezes eu já cheguei a matar e quando eu olho é o aedes aegypti que tem muito aqui em areia branca também então nós temos vários tipos de mosquitos esses mosquitos podem transmitir doença para o ser humano nesse caso aqui é o culex que é uma muriçoquinha um pouco menor do que o aedes mas ele causa uma doença muito grave caso ele esteja contaminado com a lava como é que você vai saber se aquele mosquito está contaminado ou não então previna-se coloque tela na janela da sua casa à noite que é o período que eles mais procuram a gente para sugar o nosso corpo para dar picada mesmo faça também o uso de mosquiteiro nas suas crianças nos berços das crianças faça também o uso de repelente à noite ventiladores para proteger-se desses mosquitos tem várias doenças no Brasil que são causadas por mosquitos como é o caso da malária também é transmitida por um mosquito então qualquer atividade educativa que possa orientar as pessoas em relação às verminoses provocadas por plateumentos e nematórios nos dois grupos de vermes deve ser feita por meio da conscientização da população e da efetiva participação dos governos sistemas adequados de esgotamento sanitário são fundamentais para a proteção das condições de saúde da população pois possibilitam o controle e a redução das doenças relacionadas a esgoto e água contaminada como é o caso dessas que nós vimos agora exceto a última que é ocasionada pelo mosquito a coleta dos esgotos domésticos que é o saneamento básico traz significativa melhoria na qualidade ambiental das áreas residenciais mas por si só ela não é capaz de eliminar os efeitos nocivos decorrentes do lançamento do esgoto nos rios o tratamento do esgoto coletado é condição essencial para preservação e qualidade de água e da saúde na população então o ideal seria a gente ter uma coleta de esgoto doméstico que é o que a gente chama de saneamento básico juntamente com o tratamento do esgoto antes de ser lançado em mares e rios tá certo? nós precisamos cobrar isso dos nossos governantes eles são os responsáveis pelo saneamento básico da população eles são esses responsáveis atualmente nós colocamos isso na mão deles e portanto nós precisamos cobrar para que eles façam o que tem que ser feito aqui em Areia Branca nós ainda não temos isso quantos anos já se passaram e nós não temos saneamento básico adequado na cidade inteira tá bom? a gente faz o que? tem fossa em casa mas a gente não tem saneamento nós não temos na cidade inteira não há coleta de esgoto doméstico e também não há nenhum tratamento do esgoto coletado antes de ser lançado nos rios então é isso gente eu espero que vocês tenham entendido eu vou passar a atividade da apostila para vocês fazerem em casa vocês farão as atividades da página 58 até a página 64 da apostila tá certo? e na próxima aula nós vamos corrigir essa atividade tirar as dúvidas de vocês me enviem essa atividade pelo positivo ou tá ok? e nós vamos corrigir na próxima aula tá bom? beijo para vocês até a próxima a próxima aula Obrigado.